Opa! Olha eu de novo aqui pra fazer mais um processo de divulgação da live de domingo. Ah, mesma roupa, mesmo cenário, tá? Mesma live, né? Então a gente vai fazer a divulgação de novo da live de domingo, dia 23. Live da Cici Arcângela com Bruno Farias, com participação especialíssima de Vavá Ribeiro, Tom Kleber, Zé Quaresma e Teófilo Lima. E aí a gente vai ter sorteio de brindes, tá? Sorteio de brindes vai ser o seguinte, uma banqueta palha da Taboa, o que a gente puder mostrar aí no vídeo, tá mostrando. A gente vai ter um kit de geleias da geleia da TT, um óculos lindo da ótica de valeria brilhante, que é do grupo, de onde também faz parte, né? Abrilho e Companhia, tá bom? A gente vai ter também uma camisa da Damasco TX, uma tatuagem no valor de 200 reais, uma micropigmentação de sobrancelhas que você pode escolher lá na Lu, tá? Na Lu Tatuagens. Também, ainda no nosso sorteio, um kit de produto pra cabelo, olha só, da Fala Bonita, que é da Lídia, nossa querida Lídia. A gente vai sortear também dois hambúrgueres do Muralha Burger, é esse bem aí que tá aparecendo na foto. Vai ter também hambúrguer lá do ar livre e vai ter, olha que maravilha, esse brinde que é um ensaio fotográfico que o Leandro tá oferecendo pra gente, que é da D2 Fotografia. Então, gente, muitos brindes, né? Pra que vocês possam participar, né? Na live. E aí, seguinte, as pessoas perguntam como é que a gente vai fazer pra concorrer. Vai fazer o seguinte, todo mundo assiste a live, tá? Todo mundo assiste, tá livre, é aberto, todo mundo vai poder ver esse show maravilhoso. Mas, pra quem fizer o covê digital ou virtual, como as pessoas preferem, nas contas que vão aparecer, né? Na conta que vai aparecer, que é a conta direta do Bruno Farias. E aí, a cada R$10,00 que você fizer, você ganha um cupom, tá? Então, vai ser super fácil, a gente vai ter um cupom com duas colunas assim, tá? Então, você vai ter aqui, por exemplo, o número 1, número 1, né? Então, digamos que a Cici Arcângelo fez aí o covê virtual. Então, Cici, Cici, quando a gente for fazer o sorteio, destaca, tal, coloca na urna, faz o sorteio ao vivo e em cores pré-cobos. E vocês possam conferir de todos esses vídeos. Ah, mas eu fiz a transferência de R$20,00, porque o covê virtual é R$10,00, né? Digamos assim, o covê sugerido. Eu fiz de R$20,00, então eu tenho direito a dois cupons. Então, eu vou ter dois números ali e esses números serão controlados, sim. E vocês vão poder, inclusive, ver como é que funciona na hora que a gente for fazer o sorteio, tá? Então, super prático e fácil de você ganhar. Agora, o mais fácil ainda é você se conectar com a gente no domingo, dia 23, domingo agora, tá? Pra conferir essa live e conferir o lançamento desse clipe maravilhoso, né? Que é Invisível de Tsunami. E aí, a gente andou conferindo, assim, uns spoilerzinhos, mas o clipe completo é na live domingo. A gente espera por você. Até lá!